Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem e paz do almoço de João Carlos, versículo 2. Olá, boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 3 minutos desta terça-feira, estamos aqui nos estúdios da novamensagem.com.br para levar até você mais uma edição do consagrado programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa que vai ao ar por esta emissora todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, das 20 às 21h30. E é com muita alegria que eu te peço licença para te fazer companhia a partir de agora no seu rádio, trazendo uma nova mensagem de saúde. Uma mensagem de prevenção das enfermidades, uma mensagem de qualidade de vida, sempre muito rica em conteúdo, com dicas de tratamentos naturais, dicas de saúde que você não pode perder. Hoje, nós temos uma proposta especial para você e para a sua família. E é com muita alegria que nós estamos aqui dividindo o conhecimento. E nós queremos a tua participação. Nós queremos que você nos dê um feedback. Como está esse programa na tua vida? O que esse programa já fez por tua saúde? E o que você está precisando de ajuda? Você tem alguma necessidade especial de saúde? Tem alguma coisa na tua vida, na tua saúde que não está bem e que você gostaria de uma ajuda? Isso mesmo. A nossa proposta é um auxílio. É uma ajuda. Esse programa, mais uma vez, eu quero deixar claro, não substitui o seu médico. Não tenha a pretensão de substituir o seu médico. Dizer que você pode parar com o teu tratamento. Você que se trata com o médico, não vai de maneira nenhuma parar com o tratamento do seu médico. Você vai usar essas medidas complementares. E se você caprichar, você vai ter sucesso na sua saúde. Ok? Então, eu estou aqui transmitindo o programa pela novamensagem.com.br E também estou transmitindo via live no Facebook. Você que está me acompanhando aí, eu quero que você me dê o teu feedback. Está tudo bem, o som. Ontem reclamaram que estava tendo algumas interferências no som. É, vamos ajustar aqui os botões. Então, se tiver tudo ok, nos dê um feedback ok. Coloque ali para nós a nossa senha de comunicação. Escreva para nós. Saúde ao lado do seu nome. Saúde. A cidade de onde você está me acompanhando. E, de repente, o estado também, se é uma cidade desconhecida, eu preciso saber onde fica. Quem me acompanha pela live, ali na live, já tem, no pano de fundo ali, já tem o WhatsApp do programa para você mandar uma mensagem. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Daqui um pouquinho eu vou liberar o telefone. Por enquanto ainda não. Mas eu tenho já algumas mensagens que já chegaram no WhatsApp. Olha só. Vamos lá? Boa noite, professor Edomar. O vinagre de maçã é bom para colesterol e triglicérides? Para quem tem pressão alta não faz mal? De maneira nenhuma. Quem que escreve essa mensagem aqui? sempre que você escrever tem que colocar o seu nome aqui para que eu saiba. Olha só. O vinagre de maçã ajuda a baixar colesterol, triglicérides e é uma grande fonte de potássio. Onde o potássio entra, o sódio sai. E se o sódio sai, ele arrasta com ele água, te desincha o corpo e a pressão baixa. Diminui a pressão arterial. Então, o vinagre de maçã também contribui para baixar a pressão. Ok? Entendido? Pode usar o vinagre de maçã. Não esse de supermercado. Vinagre de maçã, de fermentação natural, de lojas naturais, orgânico, de farmácias. Ok? Uma colher de sopa num copo de água três vezes por dia. Neudi Bortoncelo, mais uma vez, me acompanhando, sabe de onde? Passofundo, Tchê. Cidade de tradição gauchesca, né? Já atendi muita gente nessa cidade de Passofundo. Boa noite, professor. Acompanhe o seu programa sempre que posso. Gostaria de saber se os polivitamíricos que encontramos em farmácia fazem bem ou não. Adriano de Votorantim. Pede para colocar o nome aqui. Adriano de Votorantim. Olha, Adriano. Estas vitaminas na forma sintética, às vezes, numa emergência, a gente se vale. Mas o bom é buscar de formas mais naturais. Ok? Mas, às vezes, eu até indico um suplemento vitamínico quando eu encontro certas situações. Beleza? Olha quem está aqui comigo. Sônia Votorantim, lá de Ribeirão Preto, né? Pertinho de Ribeirão Preto. Esqueci o nome. De onde que é? Eu peço para colocar a palavra saúde e a cidade de onde você está falando. O nome. Ó, Lani Santana, de Recife. Está me acompanhando. Que maravilha. É, Sônia Zimmer. A Sônia Zimmer é lá de Marechal Cândido Rondon. Maria Winkler, aqui de Sorocaba. Maria Winkler. Sempre pede para colocar o nome. Então, vamos colocar o nome dela também. Winkler com W-I. Ok? Vamos colocar o nome dela. Quem mais que está aqui? Boa noite, professor. Estou na escuta. Gostaria de saber alguma coisa sobre a hemoglobina. Celso Henrique. A hemoglobina é a proteína, vamos dizer, do sangue. A molécula de proteína do sangue. Ok? Cujo elemento central da molécula de hemoglobina é o ferro. Ok? Então, se tiver baixa hemoglobina, você vai acabar apresentando sintomas e sinais de anemia. Celso Henrique é o nome, então. Ok? Uma das coisas que eu uso muito para aumentar a hemoglobina no sangue são as fontes naturais de vitamina B12. Dizem que no reino vegetal não tem B12. Eu uso chlorela há quase 30 anos. Chlorela é uma fonte de B12. Ok? E hoje ainda atendia uma pessoa com anemia profunda. Anemia profunda. A hemoglobina estava em torno de 7 nessa pessoa. Quando o mínimo é 11, meio, 12. E eu recomendei para ela um suplemento que é fontes de vitaminas do complexo B e outros nutrientes associados, tirados de alimentos naturais, que é o Magnus, da OmniLife. E eu recomendei para essa pessoa tomar um sachê de Magnus pela manhã e outro à tarde. E também o Power Maker, que ajuda a produção de células vermelhas no sangue. Boa noite, professor. Gostaria de saber se eu posso tomar cloreto de magnésio, tenho pressão alta. Ah, é a Maria Winkler que escreveu lá na live e escreveu aqui também. Olha, se a sua pressão alta... Sua não, não é sua, nada. Se a hipertensão que lhe incomoda, né, for relacionada com os rins, não. Mas se for relacionada apenas com obstruções, endurecimento das artérias, pode usar tranquilamente. E eu cometi a falha de dizer que a Sônia era de Ribeirão Preto e a Sônia respondeu aqui que é de Araraquara. Me perdoe, Sônia. É um milhão de coisa na minha cabeça. Um milhão de gente na minha cabeça. E eu não consigo lembrar todo mundo. Ok? Quem mais que escreve aqui? Paula Gerter. Boa noite, professor. Sempre ouvindo. Professor, quais os benefícios do pinhão? Olha só. E a Paula, acho que é daqui de Sorocaba, né? Paula, pinhão. Você conhece pinhão? Você sabe comer pinhão? Às vezes a gente coloca pinhão no coffee break dos alunos aqui na época de inverno. A Adriana, minha esposa, organiza e coloca. E os paulistas, os cariocas, o pessoal do Nordeste, não sabem comer pinhão. E eles ficam com faca tentando descascar pinhão. Gaúcho, paranaense, catarinense, né? Tem experiência em comer pinhão. A gente só dá uma apertadinha no traseirinho ali do pinhão e ele se abre e salta na boca. Você não pode pegar um pinhão estragado, né? Porque às vezes dá o caso de pegar estragado e opa, já foi. Tá? Mas é vegetal tudo. Né? O pinhão, ele é calórico, Paula. Ele é calórico. É uma fonte de carboidratos complexo. Também é uma relativa fonte de proteína. É um alimento fortificante, sim. Beleza? Quem mais que escreve aqui pra nós? Jussara Gapsic, de Araucária, no Paraná. Maravilha. Ex-aluna. Maurício Pestana, daqui de Sorocaba. Oh, maravilha, né? Olha só. Áurea Silva, Paula Guert, estão compartilhando a minha página no Facebook. Compartilhando esta transmissão. Faça o mesmo. Compartilhe com os seus amigos esta live para que mais pessoas possam ter acesso. Pois o assunto de hoje está espetacular. Aguarde aí um pouquinho. Boa noite, professor. Paulo Rava, sempre na escuta. Pede pra colocar o nome de Júlia. Júlia, ok? Boa noite. Eu tenho um amigo que sofre da doença gota. O que seria bom para esse problema? É a Noêmia de São Paulo que escreve. Oh, Noêmia. Olha só. Gota é provocada pelo ácido úrico. O ácido úrico, por exemplo, no homem deve estar abaixo de 7. Hoje eu atendi uma pessoa que estava com 9.4 de ácido úrico. Isso é demais. Isso se aloja nas articulações e provoca gota. Primeiro lugar, é derivado de proteína. Eliminem a proteína animal. Carne, derivados. Os embutidos, principalmente. Mas pra quem tem ácido úrico, até o peixe não faz mal. Não faz bem, digo, né? Principalmente os mariscos. Aqueles miúdos. Camarão é um terror para o ácido úrico. Ok? Evite isso aí. E até casos extremos de ácido úrico, deve-se baixar também a proteína vegetal. Tipo, comer muito feijão. Meu falecido pai comia feijão se deixar de manhã, meio-dia e de noite. Não é saudável. Principalmente, feijão preto. Eu falo para os gaúchos, para os cariocas, para o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, que come muito feijão. Não é mesmo, Sônia? Sônia Zimmer. Tá? Então, o feijão preto, que é o que eu mais gosto, mas não é o mais indicado, pra quem tem ácido úrico e gota, não é recomendado. Agora, quem tem ácido úrico e gota e quer eliminar pra fora, uma dieta de morangos. Moranguinho! Faça uma dieta, passa aí, por exemplo, um dia, dois dias, três dias por semana, alternando morangos com melancia. Você come numa refeição só morango. Na outra refeição, você bate melancia com semente e tudo, sem coar na própria água e você vai ingerir melancia, na outra morango, na outra melancia. Isso elimina o ácido úrico e a gota. Outra coisa importante pro ácido úrico e a gota, chá de aspargo. Só que é difícil de encontrar aspargo fresco, não é mesmo? Quase só se encontra aspargo em conserva, mas se tu tiver acesso a aspargo fresco, cozinha aí uma meia dúzia de aspargo e toma o caldo do aspargo. E aquelas duas plantas poderosas pra gota. Quais são as plantas? É chapéu de couro e cordão de frade. Fantástico pra isso. É Anselmo de Indaiatuba, retransmitindo o nosso programa lá pela Rainha do Sol. Professor, aqui o som está ótimo. Estamos retransmitindo com perfeição. Boa noite, Anselmo de Indaiatuba. E daí, seu Anselmo, está caprichando aí no tratamento? Está seguindo as orientações que lhe passei? Doutor Edomar, boa noite. Com as suas dicas já fui curada. Olha só que maravilha. De dores do estômago. E sempre dou dicas que escuto as pessoas que necessito. Muito obrigado pela sua participação, doutor. É muito importante pra mim. Eu tenho melasma, mancha no rosto. O que poderia clarear? Desde já, obrigada. Me chamo Juliana de Sorocaba. Outra Juliana. Ok? Outra Juliana. Porque tinha a Juliana, aquela indicada por uma pessoa. Então, essa é a Juliana 2. Né? Juliana 2, essa. Vamos colocar Juliana 2. Ok? Olha só. Lecitina granulada pura. Uma colher de sopa, três vezes ao dia, junto com a refeição. E a clorela, cinco comprimidos, três vezes ao dia, com muita água. Vai trabalhar o fígado. Vai limpar o corpo pra esse melasma. Se você puder associar pra mulher, o FEM, F-E-M, FEM, trabalha a parte hormonal. Ok? Ok? Quem perguntou do vinagre e não deixou o nome agora há pouco é a Deise de Votorantim. Então, ela pede agora pra colocar o nome. Arlene. É... Boa noite, professor Edomar. Estou na sintonia. Gostaria de colocar... É só um nome por pessoa. Então, vou colocar aqui o último nome da lista. Arlene. Arlene. Ok? É só um nome por pessoa agora, tanto por ligação telefônica, quanto por mensagem. Boa noite, professor Edomar. Tudo bem? Coloca, fazendo o favor, de... Ó, três nomes. Só vou colocar o nome de uma pessoa. Isso já convencionamos desde semana passada. Nós não estamos colocando mais dois ou três nomes, ou quatro ou cinco, como pedia. É só um nome. Então, vamos colocar, desses três, o do meio. Zilda. Zilda. Ok? É... Boa noite, professor. Ó, estão ligando pra mim na hora do programa. Não atendo ligação agora. É o Leandro Moca, de Ribeirão Preto. Tem que vir atender aqui. Ô, Leandro, tem bons profissionais aí na região, Leandro. Né? Ribeirão Preto. Fiz aí uma palestra, um workshop. É... O ano, acho que foi retrasado, foi, né? Ou foi o ano passado mesmo, agora? De... De... Um domingo inteiro. Foi um sucesso. Boa noite, professor Edomar. Estamos na escuta. Gostaria de saber quem tá com ácido úrico elevado. Pode comer batata doce? Pode, não há problema. Lúcia Apariz. Lúcia Apariz. Ok? E quem mais está aqui na live? Olha só, nós vamos entrar no assunto da noite, mas deixa eu ver quem mais está aqui na live me acompanhando. Tá? Rosângela de Jesus Pinto, aqui de Sorocaba. Colocar o nome dela, Rosângela de Jesus Pinto. Rosa Dias, boa noite. Alane Santana compartilhou minha live. A Sônia Fraga também compartilhou. Ronaldo Araújo, meu genro lá de São José do Rio Preto, também compartilhou. Andréia Aparecida compartilhou. A Dona Adir compartilhou. Isso mesmo. Compartilhe a live para que mais pessoas possam ter acesso à live dessa noite. Rapidinho, alguns minutinhos. Vamos abrir o telefone da nova mensagem para ver quem está com o dedo no gatilho, esperando para falar comigo. 33 18 9307. Será que o povo daqui de Sorocaba, da região, estão antenados? Quem liga de fora? 0 operadora 15. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem que eu falo? Natalina. Natalina é a primeira vez? É a segunda vez. Ah, e a segunda o nome ainda não está, pô, não está muito conhecido. Não. Tudo bem, Natalina? É daqui de Sorocaba mesmo? É daqui de Sorocaba mesmo. O que que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Então, é que eu não vou até a foto do senhor. Aproveita. É considerado diabetes a partir de quantos? Olha, se for assim uma coisa, vamos dizer, permanente, a partir de 120, já é diabetes. Até 120, de 100 a 120, é pré-diabético. A partir de 120, 130. Hoje eu atendi uma pessoa com 150 e poucos de glicemia em jejum, tomando metformina e foi dito que está tudo bem com ela, que não tem diabetes, está tudo bem. Ou eu não sei como é que foi esse atendimento. Não, que isso. Tá, então, a senhora está perguntando por quê? Já é um pré... É uma pré-diabético, viu só? O que que faz? Ou o que que deixa de fazer, né? Olha só, a primeira coisa, tire o trigo da sua vida. A senhora sabia que o trigo, mesmo o pão integral, ele sobe a glicose mais rápido no sangue do que o próprio açúcar. Então evite trigo, evite pão. Tome água de ibirá regularmente, amiga. A água de ibirá tem um grande teor de vanádio. Quando é probleminha simples, como o seu, só uma pequena mudança na dieta e a água de ibirá já resolve. Ok? Pode perguntar. Mas pode ser um estado apenas congestivo da cabeça. Isso não acusa entomografia. Ah, a circulação não está boa. Tome kênian, kênian. É, uma colher de sopa três vezes ao dia. Fantástico pra isso aí. Tá bom, amiga? Muito obrigado. Ó, posso deixar o seu nome na lista, né? Valeu, uma boa noite. Maravilha, que honra, obrigado. Igualmente, boa noite. 33-18-9307. Alô, boa noite. Alô? Boa noite, professor. Boa noite, Darcy. Tudo bem, professor? Tudo bem, Darcy? Tudo bem, professor. Tá falando longe hoje? É. 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 Tá bem. E o que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Rapidinho. Não importa, professor. Eu só queria saber que eu continuo tomando a semente de aliança. Ah. A gente me falou de molho do outro dia. Porque eu trouxe uma doença, eu tenho com a rapaz na semana. Isso. Isso não é remédio. Isso é alimento. Pode continuar. Claro, pode, professor. Claro. E se alimento regulador, além de ajudar a melhorar o intestino, melhora a cabeça, melhora os hormônios. Excelente pra sua circulação. E a senhora já tá usando o psyllium? Isso. Eu liguei ontem, ontem de manhã, eu liguei. Hum. Já morro o que tinha. Agora tá saindo pagamento. Agora que eu vou acabei de... É, o psyllium é baratinho. O psyllium é um regulador da parte intestinal por excelência. Só que tem que ser psyllium em pó, a granel, não em cápsula. Lá no consultório tem, né? Geralmente tem. Não sei como é que tá agora lá. E se não estiver lá, professor? Lá, dali uns dias já tem. Tá bom, professor. Tá bom, minha amiga? É o pagamento. Deixa eu perguntar outra coisa. Aproveita. Então, depois que veio esse problema no meu intestino, eu fiquei assim, com muita trancura, não passou, rapaz, dois dias, você quer? Eu tive esse problema da dor muito forte, a feridade de gás, e a gente vai fazer um jogamento de gás. Eu assisti com trancura, eu vou entrar na cama, vira tudo que vai virando, vira tudo que vai virando, vira tudo que vai virando. É, mas é justamente pela pressão abdominal, pelos gases que refletem lá no centro do labirinto, do equilíbrio. A senhora mande fazer lá na Criarte Farma, aquela tintura mista de açafrão. Anote aí, tintura de açafrão misturado com ginkgo biloba. E centela asiática. Isso. Toma 30 gotas no meio copo de água, três vezes por dia. E pode ir com a hipertensão? Tranquilamente, sem problema nenhum. Tá bom, com só mais uma perguntinha. Vamos lá. A equinácea e a unha de gato são muito bom pra ela. Não tem nada a ver, só vai ajudar. É, mas essas cápsulas de alho é muito fraquinha por aí. Tem que comer alho puro. Ah, o ideal é equinácea, extrato seco, unha de gato, extrato seco, 500 miligramas de cada uma. Pra ela, que é soropositivo, pode tomar duas cápsulas de 500 miligramas, tanto da equinácea quanto da unha de gato, três vezes ao dia. E essa dois mistura? É, mas daí ela faz separado. 500 miligramas de unha de gato, 500 de equinácea. E toma duas cápsulas de cada três vezes ao dia. Na Criarte Farma? Tem lá na Criarte. Então, eu vou fazer clônica aí. Não, isso não tem lá. Sem medo, então. Tem, sem medo. Ih, eu tô acostumado a tratar isso. Tá bom, professor. Tá bom? Tá, pastor. Muito obrigado. Uma boa noite, dona Darcy. Uma boa noite. 33189307. Wagner Gonzaga escreveu aqui. Parabéns pelo programa. É muito bom ver esta energia. Valeu, Wagner. Alô, boa noite. É, dona Severina. Isso. Hoje, hoje uma pessoa disse, hoje uma pessoa disse lá no consultório, professor, como é que o senhor lembra o nome das pessoas? É, porque a gente cuida da alimentação e tem uma suplementação com diária, né? Eu me sinto com muita energia, com muita vitalidade. E eu tava conversando agora à noite. Sabe, eu trabalho, trabalho, trabalho demais. E eu não fico nem gripado. Graças a Deus, né? E ao estilo de vida. Daqui um pouquinho eu vou contar o que que eu faço pra não ficar gripado. E aí, dona... Beleza. Dona Severina, o que que a senhora gostaria hoje? Você vai falar com a minha mão no meu nome. Pronto, Severina. Isso. Boa noite, então, dona Severina. Boa noite também. Valeu. Lúcio Donizete. Opa, boa noite. Estamos ligadinho. 33 18 9307, mais duas ligações. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem que eu tô falando? Oh, hoje foi ele em vez dela. Tudo bem colocar o nome da Zilda? É outra Zilda, hein? Então vamos botar aqui Zilda Santista. Tá bom, meu irmão? Um abraço pro povo de Indaiatuba. 33 18 9307, alô, boa noite. Com quem que eu falo? Silvana. Silvana de Sorocaba? Já ligou aqui antes, né? E aí, Silvana, o que que eu posso lhe ajudar? Silvana, pronto, já estamos colocando. Valeu, minha amiga. Uma boa noite. E agora nós vamos para o assunto da noite. Antes de entrar no assunto da noite, quero registrar aqui a presença da Fátima Castanheira, lá em Farropilha, Rio Grande do Sul. Rosângela Davi, de Sorocaba, Teca Diamantes, de Sorocaba, ela pede para colocar o nome, a Teca, tá? Jô Brassis, como é que é? Brassis Yevix, pede para colocar o nome de Sorocaba, ok? E Lani Santana escreveu, Oi, professor, minha filha tem dois anos e o ferro dela deu baixo. O que eu posso dar a ela para melhorar isso? Clorela regularmente, Lani. Clorela, as minhas crianças tomam clorela desde seis meses de idade. Só que tem que ser clorela em tablete, comprimido. Não clorela em cápsula, pela qualidade, ok? Gilmar Almeida, oi, doutor. Fui na ginecologista e ela disse que eu estou com manchinhas no colo do útero. O que pode ser e o que o senhor indica? Ah, e essas excrescências é comum acontecer no colo uterino. Não em cuque, não. Melão batido no liquidificador com semente e tudo diariamente, Gilmara. Bate o melão com a semente e tudo na própria água do melão, sem coar. E vai usando diariamente, tá? E outra coisa, a Gilmara, ela é de Recife. Eu tenho alguns interagentes, alguns pacientes aí em Recife. Eu recomendo, Gilmara, um produto chamado FEM. F de faca, E de. Eu, M de mulher. Uma colher de sopa, três vezes ao dia com água. F de faca, também junto com Omni Plus Supremi. Omni Plus Supremi. Pra levantar suas defesas, ok? Denise Rodrigues. Boa noite, bati o meu dedo do pé. Bati o meu dedo do pé, a minha, e aí ela não completou a mensagem. Tá doendo, né? Bata repolho, aquelas folhas mais escuras do repolho, no liquidificador e faz uma pasta de repolho batido. Enrole nesse dedo e deixa aí durante a noite. Griselda Secam compartilhando nossa live. Faça o mesmo. Antes de entrar no assunto agora, compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso à mensagem de hoje. Porque hoje o assunto é pra você. Hoje de manhã, ontem à noite, depois que eu saí do rádio, um amigo do Rio de Janeiro, ele faz um programa de rádio lá no Rio de Janeiro, pediu para que eu hoje entrasse no programa ao vivo dele de manhã com uma participação. E eu entrei. Somos amigos há muito tempo. E ele estava fazendo um programa lá no Rio de Janeiro sobre doenças respiratórias. Ele diz, olha, tá entrando frio. E eu perguntei, no Rio de Janeiro faz frio? Caiu a temperatura para 20 graus, já está frio lá no Rio de Janeiro. Para paulistas, se chegar a 13 graus, 15 graus, já estão usando toca, luva, cachecol, não é mesmo? O gaúcho diz o quê? Com 13, 15 graus? Começar a andar de carro com o vidro fechado, né? Porque está vindo uma arajezinha, né? Isso não é frio. Mas tudo bem. Então, hoje, nós estamos nos aproximando aí do inverno. O clima já deu as caras de que vai mudar. Mudou já essa semana um pouquinho. E semana passada, essa semana, já umas três pessoas que sofrem de DPOC. Você sabe o que que é isso? Doença pulmonar obstrutiva crônica. A maioria, resultado do tabagismo. Pessoas que sofrem de enfisema. Pessoas que sofrem de bronquite, de asma. Com as mudanças de temperatura, sofrem. Agora, quando entrar o inverno para valer, lá no Rio Grande do Sul, já começou a esfriar. A gente costuma dizer, o gaúcho, que no mês de abril esfria um pouquinho. E aí, tem uns dias de maio que é quentinho, que a gente chama o veranico de maio. Ou o verãozinho de maio. São os dias que a temperatura melhora um pouquinho durante o dia. Mas depois da metade de maio em diante, o negócio pega para valer. E, às vezes, o frio é tão forte no Rio Grande, que pega Santa Catarina, pega Paraná, pega... Esse nariz, parece que o nariz é uma borracha. Ela leva o nariz lá no zóreo e volta. Aquela coisa murcha. Rinite, sinusite, tudo se agrava com as mudanças de temperatura. E quais as causas das mudanças de temperatura? Ah, porque com o frio, os vírus proliferam. As bactérias proliferam. Será que é vírus? Será que é bactérias? Será que é um quadro alérgico? O grande fisiologista do passado, Clau Bernot, que era contemporâneo de Luiz Pasteur. O Luiz Pasteur foi o que criou a doutrina, vamos dizer, dos germes e aí os antibióticos. Mas o Clau Bernot, ele dizia o seguinte, o micróbio nada é, o terreno é tudo, gente. Então, o problema não é o vírus, não é a bactéria. Olha, o problema é o terreno e o terreno é o teu corpo, é o teu terreno biológico, é a tua resistência imunológica que é problema, ok? Então, o vírus, o micróbio nada é, o terreno, o estilo de vida que você leva. Claro que se você é fumante, aí é pior. Primeira coisa, meu amigo, minha amiga, você precisa deixar de fumar. Se você ainda é escravo do cigarro, por favor, me procure. Eu tenho bons resultados em ajudar a tratar pessoas dependentes do cigarro, dependentes da bebida, dependentes químicos. Eu tenho segredinhos fantásticos para ajudar isso aí. Mas hoje de manhã eu dizia para o meu amigo, ao vivo no programa de rádio dele lá do Rio de Janeiro, você quer eliminar já de cara, sem remédio, hein? Porque diz que o professor Edomar indica os remédios. Eu não indico remédio, quem indica remédio é o médico. Ah, mas ele indica os produtos meio caro. Caro é adoecer e morrer e sofrer. Mas eu vou te dar agora três causas básicas. Se você eliminar essas três causas, 80% dos problemas respiratórios no seu filho, que depende de bombinha de broncodilatador, você que vive com sorine no nariz, você que vive com oxigênio em casa, atenção, tem gente que carrega, olha, o cara veio lá de Salvador aqui, um cara da alta sociedade carregando um bujãozinho de oxigênio nas costas. Imagina, gente, que sacrifício. Se você, eu não estou nem falando do cigarro, porque o cigarro todo mundo sabe que faz mal. Se você eliminar da tua vida, é um desafio que eu te faço, ó, nós estamos hoje no final do mês de abril. No mês de maio, mês de junho, que será frio, eu quero te recapitular esse programa de hoje. Eu quero te lançar esse repto, esse desafio essa noite. Você que sofre de rinite, de sinusite, de asma, de bronquite, risque essas três coisas da tua vida. Leite e derivados de leite. Leite. Queijo. Requeijão. Nata. O povo daqui nem sabe o que é nata. O povo do norte, nordeste, não sabe o que é nata. Eles pensam que nata é esse cremezinho que vende aí em potezinho. O paranaense, o catarinense e o gaúcho, por excelência, eles compram nata de balde. Três quilos, cinco quilos. Lácteos. É colocar na boca e sair no nariz. A segunda coisa, você quer eliminar as reações inflamatórias da área respiratória? Elimine o açúcar e os açucarados, açúcar branco, os doces da tua vida. E a terceira coisa, meus alunos, ex-alunos que estão me acompanhando nessa live, pesem isso para os seus interagentes. Falem com autoridade. Quer curar seu filho? Quer curar o velhinho? Tire o leite, o doce e os farináceos refinados, principalmente os farináceos de trigo refinado. Pão, biscoito, bolo. A pizza é o trigo e o queijo junto. E a pizza doce junto, depois, por final, não é? No final não tem a mania de serve a pizza salgada, com queijo, com um monte de coisa nada, e depois no final tem a pizza do quê? Chocolate. Doce. Escuta, mas e o leite ninho? Não. E o leite sem lactose? Não. Porque o que dá alergia não é a lactose, é a proteína do leite, meu amigo. A lactose pode te dar má digestão, gases, estufamento, mas o que dá alergia não é lactose. O que dá alergia é proteína do leite, principalmente a caseína. Ok? Se você tirar esses três, doces, lácteos e farináceos, e eu dizia para o meu amigo, lá de Rio de Janeiro, ele é paranaense, morou no sul, casou com uma gaúcha, e ele é alemão, sangue alemão, assim como eu também sou sangue alemão, sob o nome do meu pai, era Weiss, em alemão quer dizer branco, e o alemão ainda comete os três pecadinhos juntos, doces, lácteos e farináceos, refinado, pão, geleia, que lá no sul se chama de chimier, chimier, né? Lambuso, em alemão é chimier, é lambuzar, é passar no pão, então ele come o pão, a geleia e a nata, tudo junto, ou então ele come o pão, o queijo e a goiabada, tudo junto, imagina, onde aperta muitos alemães, eles purgam, é ranho, é remela, é cerúme no ouvido, é corrimento genital, então eles têm excesso de muco, esses três doces, lácteos e farináceos, tem uma outra coisa que causa muito também, é desequilíbrio térmico, você se super proteger demais, sabe o que eu faço? Todos os dias, além de eu comer relativamente bem, sabe, eu não como açúcar, gente, eu como muita fruta, eu acho que é difícil alguém comer mais fruta e verdura do que eu, outra coisa importante, o mínimo dos mínimos dos mínimos, termine o teu banho de chuveiro todos os dias, com uma ducha fria total, não adianta só abrir o chuveiro, só abrir o chuveiro, vai esfriar, mas não vai esfriar mesmo, o bom é você desligar, desliga o chuveiro, se ele for elétrico, passe para o frio total, eu uso o sistema de registro, central, aquecimento a gás, eu fecho o total quente, e abro o total frio, e grito a subir, e o xiga-sogra lá debaixo da água fria, um minuto pelo menos, de ducha fria, corpo inteiro, inteiro, cabeça, as costas, o peito, os braços, as pernas por trás, as pernas pela frente, molhar total de água fria, fria total, e aí, você sai dali com calor, aí você sai pronto para enfrentar essas intempéries, essas mudanças, tem gente que entrou no banco com ar-condicionado e já sai doente, já sai resfriado, é falta de equilíbrio térmico no corpo, então, isto é uma medida preventiva, e aumente a tua imunidade, deixa a tua imunidade lá no topo, agora foi perguntado aí para um soro positivo, né, a unha de gato, a unha de gato, a equinácea, são plantas que levantam a imunidade através da alimentação, uma alimentação rica em vitaminas, minerais, fitoquímicos, antioxidantes, ela mantém a tua imunidade no topo, agora, tu quer curar, tu tem que remover as causas, ah, tudo bem, o professor diz que 80% vai embora sem leite, sem doce, sem farinaço, e os outros 20%, às vezes até mais de 80%, os outros 20%, agora eu vou usar alimentos, eu vou usar plantas, que vão ajudar a dissolver o muco, a combater essa inflamação e botar para fora, então, vamos lá, professor, ajude, quais os alimentos? As minhas vacinas, eu estou recebendo um monte de perguntas, no WhatsApp, ah, professor, e a vacina da gripe? E a vacina da gripe? E a vacina da gripe? A minha vacina da gripe? É alho e cebola diariamente. Quando eu falo em alho e cebola, me dá água na boca. Só que tem muita mulher que tem a frescurinha de, pega a cebola, descasca, corta a infativa, lá e passa uma aguinha morna, uma aguinha fria mesmo, tira toda aquela furtidão da cebola, não, 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 aí já estragou, descasca a cebola, lava ela inteira e pronto, agora não lava mais, corta a cebola, um dente de alho cru todo dia, muito agrião na dieta. E uma hortaliça que eu recomendo, eu como quando eu encontro, eu não morro de amores por ela, mas eu como, e é excelente para dissolver o catarro, o muco, nabo, nabo branco, ok? aí busque os alimentos mais ricos em vitaminas, fontes de vitamina C e vitamina A, de carotenoides, porque quando a gente pensa em problema respiratório, a gente só pensa na vitamina C, mas os carotenoides, a vitamina A, é protetor das mucosas, gente. aí tu olha as crianças de hoje, o que que elas comem de caroteno? O que que as crianças comem de vitamina A, de vitamina C a vitamina C? Eu disse ontem, a vitamina C está no alimento fresco, nos vegetais, nas frutas, o que que as crianças comem? Mas como nutricionista, eu fui orientado, que eu tenho que receitar para as crianças e para os velhinhos, para essas duas faixas etárias, tomar leite diariamente, olha, isso gente, é uma, olha o que eu vou falar, tomar leite diariamente, a recomendação de tomar leite diariamente, me perdoe o meu conselho de nutrição, eu estou falando não como nutricionista, eu estou falando agora como um terapeuta naturista, porque daqui a pouco o meu conselho me puxa a orelha, eu não estou falando como nutricionista, mas essa recomendação de leite para as crianças e leite para os velhinhos, é uma grande heresia científica. Ah, mas e o cálcio? Que besteira. Estados Unidos é um dos países que mais consome leite no mundo, e é campeão mundial de osteoporose. Já falamos isso dias atrás aqui? Ok? Agora use alimentos gostoso também, você só falou em agrião, nabo, cebola e alho, isso é uma parte. Abacaxi. Ensine a tua criança a comer abacaxi natural, ensine o velhinho a comer abacaxi diariamente. Suco de maçã fresquinha, feito na hora. Não esse de caixinha, isso não. Tem estudos científicos que diz que o suco de maçã fresco combate a asma, gente. A cura do limão a cada três meses. Eu falei, acho que foi ontem aqui, do xarope de abacaxi, o xarope de mamão assado com mel. E tem algumas plantas. Não pode faltar na tua casa a partir de amanhã, para você se preparar para o inverno, hein? Não deixe faltar na sua casa. Extrato de própolis, concentrado. Não pega aqueles sprayzinhos de própolis, que aquilo lá não ajuda. Própolis, extrato. Óleo de copaíba. Mel, mel puro, mel silvestre. Na farmácia que eu uso muito as tinturas deles, agora eles têm tintura de agrião. Imagina, tu mistura lá uma tintura de agrião com poejo e tintura de agrião, poejo e alcaçuz. Olha só. Tintura de agrião, poejo e alcaçuz. E aí tu coloca umas 30, 40 gotas dessa tintura no meio copo de água, adoça com mel. E dá para o velhinho, se não for diabético, né? Para o velhinho usar 3, 4 vezes por dia. Dá para a criança usar adoçado com mel. Hoje eu levei para casa para a minha família. Né? Ó, cuidado aí, hein? Problemas respiratórios. E eu não estou tomando esses. Eu acabei de tomar há poucos dias um deles. Mas eu levei para a minha família hoje 3 suplementos que, se você puder ter dentro da tua casa, não deve deixar faltar também para essa área respiratória. Você que sofre da imunidade baixa. O 1 per mil se escreve 1 per mil M-E-A-L 1 per mil É um produto para a área respiratória específica. Um outro produto para a imunidade. Dual C-Mix. E um outro produto ainda para a imunidade. Omni Plus Supreme. Eu levei esses 3 para a minha família hoje. E eu não estou tomando. Eu tomei Dual C-Mix até poucos dias atrás. Os outros eu não estou tomando. Já tomei Omni Plus. Agora, se sofre de asma, de enfisema pulmonar, de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tome essa tintura do agrião com o poejo, com o alcaçuz e complemente com esqualene. É caro o esqualene, não vou mentir. Esqualene. Duas cápsulas, três vezes ao dia. É poucos dias você não usa mais bombinha. É pouco tempo você não depende mais do oxigênio. Não é uma maravilha isso? Porque a maioria dos broncodilatador te deixa o coração acelerado. porque ele age lá no centro da respiração, que fica na medula cerebral e enfraquece o sistema nervoso autônomo. E aí fica com o coração arítmico, com taquicardias. E se você eliminar as causas e fizer, cuidar disso que eu sugeri agora, você não vai sofrer mais com problemas respiratórios. E na nutrição, na bioquímica, a gente diz que o grande solvente universal, sabe qual é o grande solvente universal? Água. Água. Hoje uma filha levou a mãe que consultou comigo, acho que foi em novembro, parece que foi em outubro, novembro. E a mãe diz que fez o tratamento e ficou boazinha, fez a primeira dose e aí parou. Tomou a primeira água de mirar e parou. Ai. E ela está com setenta e poucos anos e eu puxei a orelhinha dela. Ela disse que não sente sede. Eu disse, olha só, os idosos, todos nós temos um botãozinho, o botãozinho do sensor da sede. Só que nos idosos, esse botãozinho está estragado. Não tem que esperar ter sede. Tem que tomar água porque é remédio. Não porque tem sede. A água, tomando água, tomando água, tomando água, dissolve esse muco e esse muco vai para fora. ajuda a limpar a área respiratória. Então, comer frutas, tomar água e água da melhor. Água de Ibirá. Para nós aqui, né? Para o povo de Sorocaba, de Votorantim, das cidades aqui ao redor que tem acesso à água alcalina de Ibirá da distribuidora São Romã. Eles têm acesso. Ah, e o povo do Sul, o povo do Nordeste diz para mim que tem inveja que não tem essa água. O que eu vou fazer? Tá? Mas você que tem acesso a essa água, valorize essa água. Caiu a temperatura. Ah, agora eu estou tomando menos água. Não, não tem nada disso, não. Eu levanto de manhã, tomo de 700 ml, às vezes até 9 horas já tomei um litro. E depois eu sigo tomando durante o dia. Tá? Então, vá você tomar água de Ibirá, liga lá para o pessoal, 30, 33, 15, 25, não deixe faltar água, agora vai vir o feriadão, diz que está vindo uma greve terrível sexta-feira e não sei nem se eles vão poder distribuir facilmente, né? Eles vão trabalhar. Eu falei com eles, eles disseram que vão trabalhar, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não deixe faltar a sua água para o feriadão. Ok? 30, 33, 15, 25. Quem liga de fora, 0, 15. Ou então, bate um papinho com eles lá no WhatsApp, 9, 9, 1, 25, 40, 0, 2. Eu tive aluno que saiu daqui da última turma e aprendeu a tomar água de Ibirá e aonde ele mora tem água de Ibirá e ele não sabia, não se despertava para o assunto. E agora se despertou e eu vejo eles tecendo elogios no grupo, no grupo só nosso, interno. Aprendi a tomar água e é tomar água de Ibirá e estou outra pessoa só com a água de Ibirá. E aqui para nós, a do Grupo San Romain é especial, porque o cuidado deles, eles tratam a água como remédio. Então, tem que ter cuidados. O povo lá de Capão Bonito, a cidade inteira me ouve. Então, lá fala com o seu Osvaldo pelo 9, 9, 7, 19, 6, 3, 0, 0. Ok? Então, eu vou beber água de Ibirá agora, passou das nove, vamos ouvir uma linda mensagem musical que isso também é terapia e agora, enquanto estiver rodando a música, eu vou atender alguns aqui na live. Não saia daí, porque eu já volto para responder a todas as perguntas. Nelci de Oliveira pergunta aqui na live, tenho psoríase, o que ameniza isso? Tira o doce, tira o trigo especialmente, e a sua psoríase, não é sua, né? Mas a psoríase, ela começou depois de um choque emocional, Nelci. Então, tem que resolver esse grilo na cabeça. Lembra quando começou? Cinco anos atrás, dez anos atrás? Volta para lá. Tem que tratar esse emocional. Nós temos tratamento fantástico para isso. Mas até que a gente se encontre, eu não sei de onde você é, Nelci. Vou te dar uma dica, mande manipular na farmácia de manipulação vitamina D3. Quinze gotas de mil unidades cada gota. Numa vez só, de manhã, cada gotinha de mil unidades. quinze gotinhas de mil unidades pela manhã. Ok? É uma dica que eu posso te dar aqui para tratar psoríase. Fantástico, fantástico. Vamos ver quem mais que está deixando o recado aqui. É... Luan Araújo, 27 anos, pesando 109 quilos Diga um remédio para emagrecer. Remédio é na farmácia. Eu não indico remédio, Luana. Mas eu vou te dar uma dica. Anote aí, Luana. Uma bebida... De onde é que é a Luana? Será, hein? De onde você é, Luana? É... Uma bebida chamada teatino. Olha só. Teatino. um sachê duas vezes por dia. Mais uma outra bebida chamada café life. É a base de cromo. Café life. Um sachê duas vezes por dia. Com água fria. Isso vai ajudar muito a você. clorela cinco comprimidos bem antes de cada refeição. Com muita água. Três vezes por dia. E uma colher de lecitina granulada em cada refeição. Tá? É... Quem mais que está aqui? Quem mais que está aqui? Silvinha Mara, o professor. Que alegria escutar seu programa. Estou sentindo muitas... É... É... Vamos lá. Mudou a página aqui. Muitas dores no meio dos dedos da mão. Mas tem doído muito. O que posso tomar? Cloreto de magnésio, vitamina D3, garra do diabo. Pede para colocar Márcio... Márcio Costa aqui, né? O que mais? A Gilmara que já tinha escrito, o que que ela escreveu de novo? O que o senhor recomenda... O senhor recomenda a vacina da gripe para criança? Minha filha tem três anos e não quero dar... Qual sua opinião? Cá entre nós, Gilmara? Não. Não. Depois do programa dessa noite, tu vai ver que não precisa. Ok? Quem mais? Hã? Quem mais que escreve aqui? Alane pergunta quantas chlorela dá para a criança. Alane tinha falado a criança é de quantos? Deixa eu ver se eu volto aqui. Dois anos. Dois anos. Dois anos, Alane. Dois aninhos. Dá dois comprimidinhos de manhã. Se ela não conseguir engolir, mastigar, esmaga nas papinhas, nas frutas, no alimento dela. Dois de manhã, dois ao meio-dia, dois à noite. Seis comprimidinhos por dia de chlorela. Ok? Ok? Ok?